Eu sou formado em Economia, com especialização em Planejamento e Gestão Organizacional e Gestão Comercial também. E eu vim da formação bem tradicional, bem aquilo lá que a gente montava aqueles planejamentos de longo prazo, 5 anos, 10 anos. Eu vim conhecer a metodologia ágil por necessidade. Eu costumo dizer que eu entrava para fazer os projetos de consultoria nos meus clientes e me dava uma frustração em não ver aqueles projetos, a gente conseguir gerar resultado tão rápido. Acho que foi o que me cativou, principalmente quando eu conheci vocês, eu assisti uma live do Denison falando que a chance de dar errado um planejamento desse é quase 100%. E realmente, porque sempre vai acontecer, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, o mundo VUCA, sempre vai acontecer algo novo que vai tirar do trilho e a gente tem que ter essa capacidade de adaptação. Então, eu vi que o planejamento era muito legal de ser construído, muito bacana, porque o papel aceita tudo, mas quando chegava na parte da execução era algo que era bem desafiante. A gente encontrava nas empresas, eu atuo com pequena e média empresa, então meu nicho é bem definido. E por N motivos, seja por falta de capacidade da equipe, seja porque o dono, normalmente o dono do negócio, que é o gestor do negócio, é multitarefa, ele se envolve no financeiro, se envolve no comercial e muitas vezes deixa o estratégico de lado. Por essa necessidade, eu fui procurar as metodologias que pudessem me ajudar na execução. Foi aí que eu achei os métodos ágeis. Eu comecei a ver que esse era um problema não só dos meus clientes, era um problema das minhas empresas. que a gente colocava no nosso planejamento e dificilmente a gente conseguia colocar em prática aquelas ações estratégicas que tinham sido escritas lá atrás. Por isso que me fez dar esse start aí. E aí E aí Obrigado.